Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre dois acessórios que quando combinados fazem um sucesso danado na natação e é o snorkel e o flutuador, mas depois da vinheta durante as aulas o professor tem várias estratégias para se melhorar a movimentação do aluno ao longo do deslocamento entre os quatro estilos e uma das estratégias é utilizar acessórios que possam otimizar esses trabalhos e dois acessórios quando combinados fazem um sucesso muito grande no que se refere às condições posturais do nadador e da nadadora os acessórios que eu vou falar estão absolutamente associados a movimentações do posicionamento do corpo e também das movimentações do naducral propriamente dito no seu rolamento, tronco, quadril e pernas Bom, primeiro eu vou falar sobre o snorkel o snorkel é um equipamento que faz com que o nadador e a nadadora não respire, não faça aquelas movimentações para as laterais ao longo do deslocamento, permite o nadador manter o rosto 100% na água e respirar pelo tubo, aquele tubo que vai acoplado na boca então esse tubo ele facilita demais as movimentações do nadador porque ele não tem que se preocupar com outros movimentos por exemplo a coordenação da respiração da braçada e da pernada e aquele rolamento para lateral para poder buscar o ar então é bastante movimento para pensar e quando nós estamos lidando com educativo, principalmente um educativo que vai trabalhar a condição postural nós precisamos diminuir um pouquinho os trabalhos coordenativos e o primeiro trabalho que nós diminuímos é o da respiração isso vai facilitar na compreensão dos outros movimentos então geralmente quando nós trabalhamos com o snorkel, nós trabalhamos para melhorar algumas condições nas alavancas na fase submersa do nado e também para fixar a cabeça e fazer com que o nadador, a nadadora mexa só do pescoço para baixo isso vai facilitar a treinabilidade das movimentações dos rolamentos tronco, quadril e das pernas isso vai facilitar e muito esse trabalho um outro equipamento é o flutuador o flutuador também vai otimizar o trabalho dos braços porque eu não vou executar movimentos de pernas então eu vou especificar a minha tarefa que são as braçadas e aí com a combinação do flutuador e do snorkel eu consigo prestar bastante atenção nas alavancas que eu estou executando na fase submersa então isso é muito bacana quando nós associamos dois equipamentos para facilitar na compreensão do nadador e da nadadora durante um educativo por exemplo, nadar com snorkel e nadar com flutuador para melhorar os trabalhos relacionados ao rolamento do tronco e do quadril durante as movimentações nas braçadas isso é muito importante ajustar as braçadas, por exemplo, do nado peito flutuador, não executo a pernada e o snorkel também mantém a respiração controlada para ajustar as movimentações das braçadas do nado peito também é importante e uma última combinação aqui é falar um pouco sobre os óculos da natação como eu falei em outros vídeos é importante durante o processo de aprendizado colocar óculos com lentes claras e aí eu consigo observar os movimentos que o professor está pedindo observar os posicionamentos ideais para a execução da alavanca do nado para a execução das braçadas na fase submersa então isso é absolutamente importante então quando nós colocamos dois equipamentos e nós temos um objetivo específico isso vai promover uma facilitação nas movimentações do nadador e da nadadora então combinar o snorkel com o flutuador vai permitir ênfase nos movimentos de rolamento de tronco, quadril e também ênfase nos movimentos das braçadas nas fases submersa então eu consigo trabalhar a fase de apoio consigo trabalhar a fase de propulsão consigo trabalhar as fases de finalização porque daí eu não tenho que virar, respirar eu não tenho que me preocupar com isso então é muito importante o snorkel uma dica para os alunos iniciantes e uma dica para os alunos intermediários até mesmo os alunos avançados adquirir o snorkel e levar sempre nas aulas porque quando o professor começar a aplicar movimentos específicos para partes do nado e quando requer uma atenção maior nas fases submersas na questão postural leve o snorkel que vai ser muito bem utilizado flutuador também é importante obviamente é sempre bom levar o snorkel porque também é uma peça individual então cada um tem o seu é uma questão de higiene cada um tem o seu já está o tamanho certinho da boca da mordida então facilita muito no conforto do aluno o flutuador geralmente nas aulas de natação nas academias, nos clubes sempre tem esse acessório à mão para o professor então não precisa se preocupar com isso mas é sempre bom ter o seu equipamento isso ajuda bastante quando você não estiver em aula estiver na raia livre estiver em outro tipo de condição você consegue utilizar seus equipamentos lembrar dos exercícios que o professor aplicou nas aulas isso também facilita no processo de desenvolvimento do nado então isso é também importante bom pessoal, então para finalizar é importante a combinação dos equipamentos e é óbvio que nessa combinação nós precisamos ter um objetivo específico não adianta combinar equipamento sem ter aquela noção de eu preciso melhorar especificamente essa movimentação então isso vai facilitar os trabalhos isso vai facilitar a sua compreensão ao longo do movimento e vai te permitir uma maior atenção durante a movimentação bom pessoal, essa é a dica que eu dou hoje eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês